O que não é Customer Success? Mesmo hoje, apesar de ter passado já muitos anos da criação de sucesso do cliente, eu ainda vejo empresas bem conceituadas fazendo sucesso do cliente da forma errada. Existe uma confusão sobre o que é e o que não é. Sucesso é algo muito amplo. Então, isso faz com que muitas empresas acabem não entendendo direito quais os objetivos do sucesso do cliente. E lá quando eu comecei, lá atrás, em 2015, era mais confuso ainda. Ninguém sabia o que era ao certo. As informações eram muito rasas. Era muito difícil de se definir o que é sucesso do cliente. O que fica de responsabilidade para a equipe de sucesso do cliente e o que fica de responsabilidade para as outras equipes. Então, isso era muito confuso. E a gente foi desenhando a nossa própria visão de sucesso do cliente. Então, a primeira questão que a gente precisa entender, isso muitas empresas fazem ainda hoje. E muitas empresas ainda vão fazer cometer esses erros aqui. Então, não é uma área ou departamento. Na época que eu comecei, era. E muita empresa que está hoje no mercado ainda vê como uma equipe lá num canto que faz o atendimento do cliente. Mas não é isso. É muito maior. Se você for ver sucesso do cliente como um setor, uma área, você está vendo isso de forma isolada. E você não está contribuindo para que a sua empresa coloque o cliente no centro. Sim, vocês podem ter algumas pessoas responsáveis por coordenar isso. Algumas pessoas responsáveis por alguns indicadores relacionados, por exemplo, à satisfação. E quando um cliente precisar falar com a equipe de vocês, algo mais técnico, vocês não podem fazer a frente. Vocês têm que colocar esse cliente em contato à equipe de vocês. Então, por que é importante vocês não deixar com que somente o sucesso do cliente ele faça a frente de tudo? Porque os próprios clientes, eles gostam de falar com as pessoas que têm propriedade sobre aquilo, com as pessoas que se envolveram com aquilo. E não gostam de falar com terceiros no meio, porque daí pode até aparecer um telefone sem fio. Essa informação aqui é de um estudo que saiu de uma empresa chamada PWC, uma empresa de consultoria. é uma das maiores do mundo, tem mais de 180 países. Ela entendeu que os clientes, eles acabam cancelando muitas vezes um contrato porque aquela pessoa que está conversando com elas não tem propriedade ou não tem conhecimento suficiente. Então, por isso que vocês não podem colocar intermediários. O CS, ele não é o salvador da pátria. Se o cliente precisa falar com o designer, ele tem que falar com o designer. Vocês, claro, podem acompanhar o processo, fazer a passagem de bastão, deixar muito claro, agora, cliente, você vai falar com o designer. É ele que construiu isso tudo. É ele que vai ajudar no meio termo de design que você gosta por um design que converte, que vende na internet. Ele é a pessoa adequada para fazer isso. Acredite a sua autoridade para essa outra pessoa que vai participar do projeto, porque senão o cliente vai querer sempre que você atenda. Isso é bem comum. Mas, enfim, se você explicar para ele por que aquela outra pessoa vai entrar no jogo, não tem problema nenhum. Ele vai entender e vai ser muito melhor para você e para o cliente também. Tchau. 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 Tchau.